Mais um exclusivo do Celisão aí, versão anos 80, hein? E o cachorrinho, tá por isso que o cachorrinho, unidade 018, o homem que representa o grupo aí, e a galera do Mercosul, hein? Mandando um abraço a Cristal, a Michela e os Cristalões, o Murilo, a Lívia e a Emanuela, A Emanuela tá no caminho, daqui a pouco tá aí de quina, ainda tá na fábrica Ó, o cachorrinho aí, profissão herdada do seu primeiríssimo aí, o eterno cachorro, foi, migão? Era o cachorro e o cachorrinho, pintea Ou é um chihuahua? E o Janiquini, unidade 019, é isso, o Janiquini? O galã do CLN, hein? O homem do VM nos quatro eixos, bigão Puxador de cimento aí O cara do chupão Se quer só Cabelinho fininho na régua Cabelo penteadinho Tá nazindo o povo, carcou ali Ô galã da mulherzada, tá chegando aí Não perde um bailão, hein? E o 020, segura, mano Mais um aí no post da bolinha de fogo, hein? É, o CDzão Conexão, loucas noites aí Então aí, galera de Passo Fundo Rio Grande do Sul E o Felipe, 021 Galera do medicamento, bigão Que a Selena Noitada tá aí, viu? O motor aí que sempre tá no 12 O motor aí que sempre tá no 12 E o motor aí que sempre tá no 12 E o motor aí que sempre tá no 12 E o motor aí que sempre tá no 12 E o motor aí que sempre tá no 12 E o motor aí que sempre tá no 12 E o motor aí que sempre tá no 12 E o motor aí que sempre tá no 12 E o motor aí que sempre tá no 12 Obrigado.